No romance de ficção científica Guerra dos Mundos, do escritor H.G. Wells, Marte é retratado como o lar de uma raça alienígena avançada. Esses seres super inteligentes tinham acesso a robôs gigantes capazes de caminhar e cruzar o terreno com facilidade, explodindo tudo em seu caminho com a intenção de conquistar o planeta Terra. Felizmente, nossas explorações de Marte até agora não encontraram nenhum sinal de alienígenas hostis planejando a dominação do mundo a bordo de gigantes robôs ambulantes. Mas deixando um pouco de lado a ficção científica, um futuro com esse tipo de robô em Marte pode estar mais perto do que imaginamos. E isso tem a ver com os trabalhos da NASA e a Boston Dynamics. Graças a essas duas organizações, os robôs ambulantes em Marte logo poderão se tornar uma realidade, e eles já estão mais avançados do que você imagina. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo o Arsum Brasil. Veja conosco nessa jornada de descoberta sobre alguns dos avanços mais surpreendentes feitos na robótica ambulante e como, por meio da inteligência artificial autônoma, esses robôs podem revolucionar nossa exploração e colonização do planeta vermelho. E lembre-se, esses avanços já foram feitos. Mas, primeiramente, por que a NASA está interessada em desenvolver robôs com pernas? Se você acompanha o tipo de robôs que os cientistas enviam à Marte, notará que todos eles têm um design bastante semelhante. Spirit, Opportunity, Curiosity, Perseverance, até mesmo rovers de Uron, implantado em Marte pela China no início desse ano, são rovers de seis rodas com grandes corpos, alguns com mais de dois metros de altura, carregando vários tipos de equipamentos científicos e câmeras. Isso ocorre porque a forma é definida pela função. As rodas são uma maneira fácil de ajudar um robô a se locomover em uma superfície plana, e um grande corpo permite que mais equipamentos científicos sejam carregados. No entanto, as rodas também apresentam desvantagens, pois limitam os tipos de lugares que esses veículos espaciais podem explorar. A missão Spirit sofreu um sério revés em 2009, quando o rover ficou preso na areia fina, uma armadilha da qual nunca escapou. Embora os cientistas quisessem continuar a usá-lo como uma plataforma estacionária para estudar a área imediatamente ao seu redor, ficar preso foi essencialmente o fim da missão para o Spirit, especialmente quando ele esgotou sua bateria tentando sair de lá. Algo semelhante aconteceu com o Opportunity em 2005, embora, felizmente em seu caso, o Opportunity tenha conseguido escapar da areia fina depois de um mês parado. Um outro tipo de limitação para esse tipo de veículo foi identificado em um determinado ponto no primeiro ano da missão do Opportunity, em que ele estava explorando a cratera Endurance. As rochas expostas nas laterais dessa cratera eram ideais para responder as perguntas sobre a história da água em Marte. O Opportunity ficava limitado a transitar até algo próximo dos 30 graus de inclinação, e era incerto se conseguiria sair da cratera após sua entrada. No final, os cientistas decidiram arriscar e enviar o Opportunity para a cratera de qualquer maneira. Por acaso, o Opportunity foi capaz de partir e continuou a exploração da superfície de Marte por quase 15 anos. Mas toda essa ciência não teria sido possível se as rodas do Opportunity significassem que ele não poderia escapar da cratera Endurance. Agora, imagine algo assim em Marte. Este robô conhecido como Big Dog foi criado pela empresa de robótica Boston Dynamics, uma empresa que fabrica robôs realmente impressionantes. Você precisa conhecer o robô de parkour chamado Atlas, um robô humanoide capaz de correr, pular e escalar obstáculos de uma forma que parece quase humana. E você pode realmente ver as vantagens para um robô com pernas nesse tipo de situação. Big Dog pode facilmente atravessar condições difíceis, até mesmo em encostas, permitindo-lhe explorar uma gama maior de áreas em um ambiente como Marte. No entanto, foi uma versão posterior que realmente chamou a atenção da NASA. Conheça o Spot. Spot é um robô ambulante originalmente projetado para tarefas na Terra, como coleta de dados e mapeamento de espaços para a indústria ou para entrar em áreas perigosas nas quais os humanos não podem entrar, como regiões com radiação prejudicial à saúde humana. Spot é capaz de carregar até 14 quilos de peso e realizar tarefas repetitivas, subir escadas, caminhar sobre cascalho e outras superfícies irregulares. E possui câmeras que podem ver tudo ao seu redor, mapeando o espaço. E se cair, é capaz de se levantar sozinho, mesmo se estiver completamente de cabeça para baixo. Ao contrário dos rovers em Marte, que têm velocidade máxima de cerca de 0,2 km por hora, o Spot pode viajar a cerca de 5,8 km por hora. Mas a parte mais interessante sobre esse robô é seu recurso de inteligência artificial. Usando as informações que vê em suas câmeras, o Spot é capaz de criar uma imagem 3D em seu computador de bordo e pode usar essas informações para descobrir a melhor maneira de ultrapassar obstáculos. Você não necessariamente o controla. Em vez disso, você diz aonde ele deve ir e ele descobre por si mesmo a melhor maneira de chegar lá, ativamente evitando os obstáculos que se apresentam. Caso comece a cair, ele é capaz de identificar e fazer ajustes no movimento das pernas para compensar a queda, de um modo quase orgânico, que o faz parecer vivo. Essa autonomia, combinada com a incrível variedade de versatilidade de movimentos do Spot, o torna ideal para a exploração de outros planetas. Não podemos controlar diretamente um robô em outro planeta. A distância é tão grande que há um lapso de vários minutos entre um cientista enviar um sinal e o robô realizar uma ação. Portanto, muitas tomadas de decisão precisam ser feitas pelo robô na hora e no local. E isso já é um fato para os robôs que a NASA já enviou à Marte, como o Spirit e o Opportunity. No entanto, o Spot pode levar isso a um outro nível. Graças a uma colaboração com o JPL, o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, o Spot está provando ser capaz de trabalhar com uma série de outros robôs para explorar cavernas análogas às marcianas aqui na Terra, de forma completamente independente dos humanos. Os robôs estão explorando todo o traçado por conta própria, escolhendo o seu caminho e superando obstáculos. Eles podem lidar com condições de baixa ou nenhuma luminosidade, fumaça, poeira e até mesmo água. E podem reconhecer pontos de interesse científico e investigá-los por conta própria. Uma área de Marte e da Lua que a NASA gostaria de explorar no futuro são as cavernas, e elas são cientificamente interessantes por várias razões. Permitem que os cientistas vejam profundamente a geologia de um planeta sem a necessidade de perfurações, ajudando-os a saber como é a sua estrutura ou se a água já esteve presente. São também ecossistemas protegidos. Enquanto tudo na superfície pode sofrer erosão com o tempo pelo vento ou pela radiação cósmica, as cavernas oferecem abrigo preservando qualquer objeto cientificamente interessante para encontrarmos. O programa Braille da NASA está até interessado em saber se alguma bactéria pode ter sobrevivido em tal ambiente em Marte, ou pelo menos se seus restos ainda estão por lá. Finalmente, esse abrigo e proteção contra a radiação também os torna um bom local para a colonização humana futura, tornando-a ainda mais importante para mapeá-las para quaisquer missões humanas futuras. Atualmente, é muito difícil conhecer bem as cavernas em outros planetas. Tirar fotos do espaço realmente nos diz informações sobre talvez a forma de entrada, mas os cientistas não podem mapear estruturas de cavernas com imagens da órbita. E rovers como Opportunity teriam dificuldade para explorar essas cavernas, já que o solo provavelmente não seria muito plano, a passagem poderia se tornar estreita demais para um robô de 2 metros de largura e o terreno seria incerto. E talvez o pior de tudo, o sinal para a Terra seria rapidamente bloqueado por toda aquela rocha, o que significa que um robô que requer qualquer intervenção humana não iria muito longe. Em outras palavras, um robô enviado para explorar uma caverna em Marte precisaria ser capaz de entrar e explorar tudo por conta própria, sem nenhum conhecimento prévio de como o terreno seria. Ele precisaria ver e mapear o terreno, decidir como se mover ao redor e finalmente trazer essas informações de volta à superfície. E é exatamente isso que o JPL da NASA e a Boston Dynamics estão fazendo atualmente. Ao combinar Nibula, uma avançada inteligência artificial de tomada de decisões com a plataforma versátil do Spot, a NASA espera um dia ser capaz de enviar vários desses robôs a cavernas em Marte ou na Lua e fazê-los entrar e mapeá-las, organizando-se independentemente para trabalhar em grupo, usando câmeras, braços robóticos e equipamentos científicos para identificar objetos de interesse científico, retransmitindo essas informações entre si e em seguida enviando o robô com o equipamento certo para estudar e fotografar o objeto de interesse. O JPL da NASA e a Boston Dynamics fazem parte de uma equipe chamada CoStar e participam do desafio subterrâneo da DARPA. Essa competição coloca robôs e equipes de ponta em todo o mundo para praticar exatamente esse tipo de tarefa, entrar em túneis, cavernas e ambientes urbanos subterrâneos e explorá-los e mapeá-los, possivelmente encontrando coisas de interesse ou vítimas de desastres para mais tarde realizar a busca, resgate e descoberta. A final desse desafio será no final do mês de setembro de 2021. Se o time CoStar vencer, será um excelente sinal de que seus robôs ambulantes são inteiramente capazes de fazer todo o possível em uma eventual missão espacial real. Atualmente, não há uma data definida em que o Spot estaria pronto para explorar a Lua ou Marte, e isso ainda está em fase de testes. No entanto, essa tecnologia oferece uma possibilidade tentadora. Um dia, em vez de marcianos enviando robôs ambulantes à Terra para ajudá-los a colonizá-la, podemos ser nós mesmos enviando robôs para nos ajudar a colonizar Marte. E esse dia talvez não esteja tão longe de chegar. Então é isso. Novos robôs em Marte. Um futuro sem rodas. Muito obrigado por assistir. Quer saber mais sobre o futuro da exploração espacial? Então inscreva-se no canal para não perder os vídeos seguintes. E se gostou do vídeo, deixe um like. Isso ajuda muito a alcançarmos um grupo muito maior de pessoas. Quer estar por dentro das novidades de astronomia? Conheça o projeto Girastronômico com lives todos os domingos às 20 horas, com notícias, astrofotografias, dicas e convidados especiais da astronomia. Quer ajudar o projeto Aço no Brasil a se manter? Conheça nossa página para apoiadores no Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar no projeto, você também terá acesso a conteúdos exclusivos. Um especial agradecimento aos queridos membros e apoiadores que têm ajudado o projeto todos os meses. Muito obrigado e até o próximo vídeo.